Talvez você não goste, ou conheça alguém que não goste de Giannis Antetokounmpo, uma das estrelas da NBA que vem se tornando um dos melhores jogadores da história. Mas por que alguém que já foi MVP da liga duas vezes, defensor do ano, finals MVP e tem um anel de campeão, é tão odiado? Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. Introspectivo. Giannis Sina, Hugo Antetokounmpo, nasceu em Atenas, na Grécia. Contudo, seus pais são nigerianos, portanto, é um grego-nigeriano. A infância do garoto e dos irmãos não foi fácil. Demoraram para receber a cidadania grega, e por seus pais serem imigrantes, foi difícil de encontrar em trabalho. Com isso, Giannis teve que ajudar a completar a renda de casa desde muito jovem, vendendo canetas, relógios, bolsas e óculos de sol na rua. Felizmente, não demorou muito para o garoto conhecer o basquete e descobrir ter grandes habilidades no jogo. Assim como hoje em dia, o grego era rápido e tinha um bom controle de bola, apesar do seu tamanho. Aliás, isso ajudou com as enterradas e, claro, nas infiltrações. Com 17 anos, começou a jogar profissionalmente no Finatilíticos, e com 18, já estava sendo draftado na NBA, com a 15ª escolha do draft de 2013. Apesar de ser talentoso, a liga não deu muita importância para a chegada de Giannis, isso por conta do preconceito com os jogadores estrangeiros. O começo dele na franquia não foi fácil, passou até por dificuldades para chegar aos jogos. Entretanto, seguiu trabalhando quieto no seu canto, melhorando suas habilidades e o seu físico, mostrando uma grande evolução ao longo dos anos. Na sua segunda temporada, conseguiu a titularidade, aumentou suas médias para 12,7 pontos. No ano seguinte, 2015 e 2016, para 16,9, tendo atuado em praticamente todas as posições da quadra. Em 2016 e 2017, veio o boom de sua carreira, passando para 22,9 pontos e até mesmo ganhando o prêmio de jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. Isso por conta de seu desempenho dos dois lados da quadra e, em parte, pela sua evolução física. Agora, além de rápido e habilidoso, o grego ainda é forte. Em 2017 e 2018, outro salto de produção e, a partir desse ano, começaram as polêmicas. Em 2018, o Alapvo foi convidado por alguns atletas famosos, como Lebron James e Carmelo Anthony, para treinar. Ele apreciou o convite, todavia, acabou recusando por achar estranho treinar com os rivais. Isso não agradou muitos fãs da NBA. Alguns falaram que o jogador era desumilde de não aceitar tal convite. Posteriormente, ainda recusou participar do filme Space Jam 2, por estar muito focado em seus treinos. Assim, surgiu a hipótese dele ser uma pessoa desagradável, que não se dá bem com quase ninguém ou estava com medo de se reunir com outros astros. No entanto, diferente do que muitos pensam, James não é um jogador super extravagante. Na verdade, é um pouco mais introspectivo, que prefere ficar no seu campo com pessoas mais próximas. A ideia de treinar com rivais provavelmente parece estranha, porque Antetokounmpo não quer que seus rivais conheçam as suas jogadas e nem que se acostumem a jogar com ele. E isso até pode fazer sentido, visto que, diferente dos outros atletas, não temos muitos vídeos de lances dele no treino. O que temos mesmo são vídeos do Camisa 34 treinando fisicamente, sempre muito dedicado a ter um doce ou o melhor físico da NBA. Isso ajuda a evitar lesões e melhora seu desempenho em quadra. Aliás, o grego está sempre se esforçando para superar seus próprios limites e chegar mais longe, e por algum motivo, isso incomoda alguns. Outro detalhe que causa certa raiva nos torcedores rivais e deixa os torcedores do Bucks muito felizes é a grande lealdade que Giannis Antetokounmpo tem com a sua franquia. Foi ela que lhe deu chance quando franquias como Cavs, Suns, Seven Sixers e até o Dallas do estrangeiro Dirk Nowitzki e Luka Doncic o deixaram passar direto. Várias vezes, ele já deu entrevistas dando a entender que não gosta de ver outros jogadores usarem Milwaukee apenas como uma escada para alavancarem a sua carreira. Bolas de 3 Em 2018 e 2019, a corrida de MVP da temporada regular foi incrível e dois jogadores se destacaram muito, James Harden e Antetokounmpo. Harden por sua atuação individual, tendo médias tão boas quanto Michael Jordan, e Antetokounmpo pelo seu desempenho individual e coletivo. Porém, a NBA seguiu seus critérios e o grego acabou levando o prêmio para o incômodo dos patriotas mais radicais dos Estados Unidos, que não suportaram ver um jogador de fora dominando a liga e por dois anos seguidos. Também incomodou o Harden, e após uma troca de farpas entre os dois, o Barba disse que Antetokounmpo só corre e enterra, sendo beneficiado pela natureza. Isso gerou uma grande polêmica na NBA em cima do alopivô, e muitos haters do camisa 34 falaram que isso era verdade, pois o grego mal chutava de média distância, raramente fazia um feedway, e a sua bola do perímetro tinha uma eficiência muito baixa, e que o estilo de Antetokounmpo era mais o estilo da velha guarda, que já estava ultrapassado, e que ele deveria focar mais no estilo atual da liga, que se iniciou com o Golden State Warriors de Stephen Curry. Toda essa polêmica cresceu na bolha da Disney, na temporada 2019-2020, quando o Milwaukee Bucks foi eliminado na segunda rodada em cinco jogos para o Miami Heat. Contudo, muitos saíram em defesa do grego, afirmando que o basquete não se resume em tiros de longa distância e sim em eficiência. Se um jogador é mais eficiente arremessando da linha de três pontos, ele deve fazer isso. Se é mais eficiente filtrando, deve fazer isso. É pontuando, de qualquer forma, que se ganha um jogo, e não escolhendo como é a maneira mais bonita e agradável para jogar. Para o azar dos haters, essas pessoas estavam certas. Tanto que isso ficou provado na temporada 2020-2021, ano em que o Milwaukee Bucks chegou até as finais da NBA com o Alapivô jogando muito, inclusive tendo uma das melhores atuações no jogo 6 das finais contra o Phoenix Suns, sacramentando uma vitória e dando mais um título para a franquia. E com o camisa 34, ganhando o prêmio de MVP das finais. Entrando para uma lista muito seleta de jogadores que ganharam o prêmio de melhor defensor do ano, MVP da temporada regular e MVP das finais. Por conta de tudo isso que te contei, muitos odeiam o Genes Atetokun. Apesar disso, ele não parece estar muito incomodado com isso e segue sua carreira normalmente. sempre trabalhando para estar entre os destaques e para conduzir a sua franquia a novos títulos. Mas e você? Gosta de Genes Atetokun ou não gosta nem um pouco do grego? Ou é daqueles que nem liga? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima.